Bom, já melhora um pouco a situação, né Paulo? Quer dizer então que o ministro Barroso se arrependeu de ter dado essa decisão monocrática e resolveu jogar para o plenário, para o colegiado, decidir se o STF recomenda, pede ou não o afastamento de um representante do outro poder, que é o poder legislativo. Já melhorou, pelo menos porque não será mais uma decisão monocrática, mas ainda assim é uma decisão de um poder interferindo em outro. Por que eu acho ruim isso? Então, olha, a gente tem essa opção. Você falou que alguns partidos entraram com o processo do Conselho de Ética contra o senador Chico Rodrigues. Então é o legislativo tratando do legislativo. Ok, pode ser que como muitas vezes já aconteceu, esse processo não dê em nada. Ou por leniência, ou porque está desativada a comissão, não está funcionando direito por causa da pandemia, por causa do corporativismo principalmente. Tantas vezes já terminou em pizza, pode ser que termine. Mas nesse caso, cada senador que votar, por exemplo, pelo não afastamento do senador da cueca, vai ter que dizer, vai ter que responder por que acha que o senador da cueca não merece ser afastado. Já se a ordem para o afastamento do senador Chico Rodrigues parte do STF, seja via uma decisão monocrática do ministro Barroso, seja agora com essa possibilidade vinda de uma decisão do STF, é uma decisão que oferece uma grande oportunidade, uma grande desculpa para os senadores exercitarem o espírito de corpo deles. E esse espírito de corpo tem razões para estar bastante aguçado nesse momento. Porque veja só, além do senador da cueca, já estão na alça de mira do STF, já estão sob investigação, dois outros senadores. No mesmo caso, é o Teomário Mota, que é do PROS, e o Messias de Jesus, do Republicanos. Os dois foram apontados por testemunhas como envolvidos no mesmo escândalo de desvio de dinheiro para o combate à Covid-19. E essa lista de senadores e também de deputados deve crescer. Por quê? Porque o governo despejou milhões de reais nas mãos, diretamente nas mãos de aliados para o combate ao coronavírus, dinheiro de emendas destinado ao combate ao coronavírus, e abriu com isso uma porteira imensa para a corrupção. Eu falei com gente que entende do assunto e conhece os seus pares, e esse senador acha que um monte de escândalos estão aí por vir, principalmente em algumas regiões do Nordeste, em regiões do Nordeste e do Centro-Oeste, em estados do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, o Roraima, tudo indica, foi só o primeiro caso de alguns que ainda virão. E tem ainda outra questão, o Constantino lembrou disso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele está em franca campanha para a reeleição e ele não está lá muito interessado em chatear os parlamentares e vai poder usar esse caso, que veio do STF, como uma forma de dizer que não, o Legislativo não vai se dobrar ao STF. E é por isso que a gente não vai querer afastar o senador Chico Rodrigues. Porque o meu ponto é o seguinte, é muito mais... Um senador pode falar assim, eu vou votar contra o afastamento do Chico Rodrigues porque eu tenho medo de ser o próximo, porque eu não quero que um colega meu se dê mal, porque eu tenho espírito de corpo. Ou é mais fácil para o senador falar assim, eu vou votar contra o afastamento do Chico Rodrigues, porque isso significa uma intromissão indevida, um ataque à autonomia, à soberania do Congresso. Vai ser muito mais bonito a segunda alternativa. E foi isso que o ministro Barroso ofereceu para os senadores.